Música Hoje eu vivo em Vicente, já faz um pouco mais de 24 horas De parto normal, aqui não estava na meta Eu acredito que eu fui uma mãe dessa, né? Que, tipo assim, quando eu estava aqui gestante a gente escuta, né? Os comentários falando sobre como é, o medo de vir pra cá Porque as pessoas falam, né? Então, tipo assim, eu cheguei com medo, porque o pessoal comentou muito Mas eu acho que passei pela experiência e sei que não é bem também do jeito que falam Acho que exagero um pouco Eu fui me tratada, não tenho do que reclamar Eu acho que se minha voz contasse tanto quanto a dos outros, né? Tipo, tem muita gente que fala, ó, mas se a minha fosse sobrepor a isso Eu falaria muito bem sobre a experiência Não tenho do que reclamar, eu acho que eu fui super bem tratada Eu acho que o SUS faz o possível e o impossível pela gente E a gente não precisa pagar por esse tratamento E eu acho que as enfermeiras e os médicos fazem o melhor possível A gente está querendo mostrar pra população que os pacientes que tiveram cesárea anteriormente Que elas que tenham vontade de ter parto normal Que isso é possível A gente tem aqui a prova pra vocês De que isso é possível com a motivação da paciente Da nossa equipe que está sendo trabalhada pra que isso aconteça Isso é o acolhimento da gestante A gente tem hoje a sala de acolhimento A equipe sendo mais preparada pra que isso possa acontecer Música 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 Música